Música Mensagem positiva, uma mensagem que, como ela diz, é para todos, é dentro da família e nós sabemos que é um ato de inteligência a doação, que é mais fácil a gente precisar de um órgão do que doar. É um tema que tem que ser discutido e entendido por todos. Se a gente precisar de um transplante, se a gente não vai querer fazer, a mesma pergunta é aquele, se alguém estiver precisando, a gente não vai doar, se não é mais preciso para nós. Eu acho que a peça reforça essa atitude dentro da vida, do recomeço de uma relação, assim como um ato de doação. A vida não tem sentido e a gente pode dar sentido para a vida, se possível for. Eu agradeço muito a Kelly, a sua intenção e tomara que ela consiga levar essa ideia para muitas, muitas pessoas e lugares neste Brasil. Muito obrigada, muito obrigada mesmo.